Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje é um domingo, muito calor por aqui e eu vou estar fazendo um vlog pra vocês, mostrando aí eu estendendo a roupa, porque ontem eu fiz um vídeo mostrando a minha rotina, limpando aqui e tudo mais. E eu deixei pra lavar a roupa hoje, então já tá lavadinha, centrifugada, e eu vou colocar ali no paralzinho e vou compartilhar com vocês. Também tô com a intenção de fazer um DIY com um vidrinho que eu tenho aqui, que eu acho que todo mundo também tem, e vai me ajudar muito, porque é uma coisa que eu preciso ter, tá bom? E eu não vou gastar nada pra estar fazendo esse DIY. E eu também vou mostrar pra vocês os materiais de escola dos meus filhos. O Wagner trabalha em uma empresa que eles dão material escolar pra quem tem filho ou enteado que esteja trabalhando lá. Então, os meus filhos foram abençoados em ganhar também esses materiais. Já tem três anos que eu não compro material escolar pra eles, porque eles ganham de tudo, sabe? Eu sou muito grata a Deus por isso, porque a gente economiza bastante, porque é começo de ano, todo mundo sabe. É IPTU, é documento de carro, sabe? Tem várias coisas que a gente precisa tá acertando aí. Então, já diminui, né, gente? Pra quem tem filho na escola aí, sabe que material é caro, bolsa é caro, então lá ganha tudo. E eu sou muito grata a Deus por isso. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês agora, eu estendendo a roupa, vou estender a roupa primeiro, aí depois eu vou mostrar os materiais escolar, depois eu faço DIY, e depois eu quero mostrar pra vocês duas mantas que o Wagner comprou. E é passando um vendedor ambulante com um preço bem ok, naquelas mantinhas que são bem quentinhas, e o Wagner comprou duas, uma pra mim e outra pra ele. Então, eu vou mostrar pra vocês também. Então, se você quer conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Prontinho, meus amores, a roupa tá aí estendidinha. Deu pra estender tudo, olha. E agora, eu vou mostrar um DIY pra vocês. Pera aí um pouquinho. Gente, eu não abro mão de água sanitária sem cloro pra tá lavando as roupas coloridas. Então, eu uso essa daqui, ó. Alvejante sem cloro. E como eu gosto muito de rosa, e vocês já sabem, eu vou utilizar esse frasquinho aqui, eu vou customizar. Como ele tem um formato bonitinho, olha, eu pensei em algo que eu estou precisando. Sabe aquela escovinha de lavavaso sanitário? Então, ela veio com um suportinho assim, de ficar... Você colocar assim e colocar ela dentro, sabe? Encaixar ela dentro. Só que a minha rachou, então faz tempo que eu tô sem, eu tô colocando num baldinho, sabe? Olhando nesse litro aqui de alvejante, eu vi que é o mesmo formato. Então, eu tive a ideia de tirar isso daqui, esse selo, e recortar ele aqui, ó. Tá vendo? Que ele é bem acabadinho. Então, eu vou fazer isso, e depois eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Não tem segredo, né, gente? Só recortar aqui. Eu não vou filmar eu fazendo isso pro vídeo não ficar muito longo. Mas depois eu volto e mostro o final pra vocês. E mostro também como ficou lá no banheiro, tá bom? Então, já já eu volto. Prontinho, gente, já recortei. E agora eu vou levar lá no banheiro, vou colocar a escovinha e vou mostrar pra vocês. Gente, não tem dificuldade nenhuma em tá fazendo isso daqui. É só tirar o selo e recortar. Gente, então, são esses aqui, ó, os materiais. Vou começar mostrando aqui a bolsa. Olha, é uma bolsa de boa qualidade, olha. As coisas que eles dão lá são tudo de boa qualidade. A bolsinha também eles dão. Eles dão esse pacote aqui de folha de sulfite. Aí vem três broxurão. Uma cola em bastão. Vem uma borracha, dois lápis, né, que no caso dois da Eduarda, dois do Shelton. As canetas da Eduarda não estão aqui. Mas vem uma caneta azul e outra vermelha. Vem um apontador, cola em bastão. Aí, lápis de cor, olha, com 24 lápis. Vem uma régua. E pra universitário vem caderno assim, ó, de dez matérias, tá vendo? Vem dois. Só que pra universitário não vem esse tipo de bolsa. Então, gente, foram todos esses materiais aqui que nós ganhamos. São materiais de boa qualidade. E vai ajudar bastante, né, porque não precisa da gente comprar. Porque tudo que é necessário eles ganharam, olha. Então, eu tô muito agradecida, muito feliz, por ter ganhado esse kit aqui, né. Já é o terceiro ano que meus filhos ganham. Isso aqui da empresa que o Wagner trabalha. Então, a gente economiza nisso daí e dá pra comprar outras coisas que eles precisam, né. Então, era isso aí, meus amores. Gente, essa daqui, ó, é a minha mantinha que o Wagner comprou. Então, eu deixo ela aqui dobradinha no pé da cama. Por eu gostar muito de vermelho, né, e vocês já sabem. Então, eu deixo ela aqui porque ela combina. Ela é muito bonita. Ela é do tamanho desse cobre-leito aqui que tá na cama, sabe. E ela é... E muito gostosinha, sabe. E agora, eu vou mostrar do Wagner que tá guardada pra vocês verem, tá bom? Ó, essa daqui é a do Wagner. Ele pagou 25 reais em cada uma. O rapaz queria 35. Aí, o Wagner conversou com ele, falou, não dá pra fazer mais barato, não. Aí, ele falou, bom, pra fazer queima de estoque, então, eu faço 25 pra vocês cada uma. Então, a gente ficou com essas duas e eu gostei muito. Bom, meus amores, eu resolvi fazer esse vlog pra vocês, mostrando uma coisinha aqui e outra ali. Porque eu gosto muito de mostrar as coisas que eu consigo, as coisas que eu pretendo fazer, a minha rotina, meus diawais e tudo mais. É com imensa alegria que eu divido isso com vocês. E eu faço esse vídeo com muito carinho pra chegar até vocês e vocês se sentirem inspirados aí. Essa é a minha intenção. Eu desejo a todos uma semana abençoada, que Jesus proteja a vida de todos vocês. Muito obrigada pelo carinho de vocês, por todas as pessoas que me incentivam a estar fazendo mais e mais vídeos. Muito obrigada de coração mesmo. Só Deus pra retribuir o carinho de vocês, tá bom? E sintam-se todos abraçados por mim. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho pra receber todas as notificações. Beijos grande, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau!